Um, dois, três passos. Com a trilha já marcada, seria possível andar do início ao fim da jornada da nossa vida no caminho certo, sem risco de desvios. Mas, com o passar do tempo, as marcas do Criador e Redentor, aos poucos, foram sendo esquecidas pela sociedade. Em contraste ao esplendor das metrópoles, a pavimentação do progresso endurece corações, escondendo as pegadas do Mestre. Diante de desastres, mentiras, traições e charlações, onde estão as preciosas marcas do amor? A resposta para essa pergunta está na aurora do dia. Em meio à penumbra, de forma silenciosa, começa um movimento quase imperceptível que reconduz os passos da humanidade para junto do Filho do Homem. Para ser um discípulo cristão, o primeiro passo é estar próximo de Deus. É a partir da convivência diária com o modelo de Cristo que a nossa mente se abre para um novo viver, um caminho que o mundo desconhece. A lição da Escola Sabatina é um dos principais guias de estudo diário da Bíblia. Por meio do projeto Maná, os Adventistas garantiram a lição graças às assinaturas. E boa parte são de crianças e adolescentes. Em muitos casos, elas que guardaram o próprio dinheiro para fazer o pagamento da assinatura. O principal programa que une os Adventistas no início do ano é o programa de 10 dias de oração. Este ano não foi diferente. Igrejas abriram as portas logo de manhã, em horários especiais. Nas escolas, pais e alunos aprenderam como orar e quais os benefícios da oração. Nas sedes administrativas, tendas de oração foram um forte convite para uma conversa mais íntima com Deus. Por falar em horários especiais, foram realizadas diversas vigílias com jovens e adolescentes. Para se ter ideia desse movimento, somente as vigílias para adolescentes reuniram 5.850 pessoas. A adoração faz parte da comunhão com Deus. Com o objetivo de apresentar valores da adoração sincera, foi criada uma série que instrui os Adventistas como aproveitar o sábado para estarem cada vez mais próximos de Deus. Os 11 episódios estão disponíveis no YouTube e Facebook Adventistas SP, onde já soma mais de 1 milhão e 300 mil visualizações. A série também pode ser vista na plataforma Feliz Headplay. A madrugada é um horário especial para ter comunhão com Cristo. O projeto Primeiro Deus incentivou as famílias a acordarem cedo para meditar nas palavras do Mestre por 40 dias, tempo que os especialistas afirmam ser necessário para criar um hábito. Nesta casa, por exemplo, a rotina é bem-sucedida por bons hábitos. Depois do dejejum, é o momento de respirar o ar puro da natureza e pegar um pouco de sol. Tem algumas atividades que são consideradas perigosas, mas o que pode causar dano mesmo para um discípulo é ele viver em uma perpétua self. Um cristão, olhar apenas para si é prejudicial e tem efeitos colaterais. A luz que ele recebe é para ser compartilhada. Exemplo dos pequenos grupos, que em São Paulo já somam 7.965. Em agosto deste ano, cerca de 3 mil pequenos grupos devem participar do projeto Obed-ed-on. O mutirão de Natal é uma das campanhas sociais de maior sucesso da Igreja Adventista. No ano passado, a arrecadação atingiu cerca de 1 milhão e 300 mil quilos, o que beneficiou cerca de 70 mil famílias. A cada cinco anos, os co-portores se reúnem para aprenderem um pouco mais sobre o Ministério de Páginas Impressas. O curso geral de co-portagem foi realizado em março e reuniu nomes importantes para os co-portores, com o pastor Alejandro Bulhon. Outro grande encontro foi o que reuniu pastores jubilados e suas esposas. Ao todo, cerca de 200 pessoas participaram do evento realizado em Águas de Lindóia. Os anciãos da Igreja também recebem instruções no início de cada ano. Em 2018, foram 21 encontros, que somados, contaram com a presença de 7.416 anciãos. Os cursos de finanças também movimentaram os Adventistas em encontros por todo o Estado de São Paulo. Destaque para os cursos Valores de Salomão, preparados para empresários e valores do templo, voltado para os tesoureiros de igrejas. Cerca de 50 youtubers paulistas foram incentivados a usarem a influência que tem nas redes sociais para apresentar Jesus aos internautas. Na ocasião, os youtubers também puderam gravar vídeos em parceria, divulgando o trabalho dos colegas. No ano passado, foram realizadas 428 feiras Vida e Saúde em todo o território paulista. Mas este ano, esse número deve aumentar, pois foi realizado o encontro com gestores de feira Vida e Saúde, que contou com 83 participantes. Eles receberam a ênfase de utilizar as feiras de saúde como uma ferramenta evangelística, além de conhecerem o acervo de 208 vídeos sobre saúde que podem ser utilizados nas igrejas. Outro encontro entre pares foi o que reuniu capelães das escolas. participaram 78 pastores e 86 diretores. A ênfase principal do evento foi o Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual, que contribuiu para aumentar a participação da educação adventista no número de batismos. Esse percentual era de 6,8% em 2014 e no ano passado foi de 13,7%. Ainda sobre educação, a rede adventista cresceu e já tem 83 mil alunos. Os funcionários também tiveram uma importante conquista com a implementação do Plano de Carreira, Cargos e Salários, que envolve todos os docentes de educação básica em território paulista. Eles vão ter o mesmo padrão salarial que leva em consideração o tempo de serviço, formação acadêmica e desempenho do professor. No Dia Mundial do Jovem Adventista foi lançado o aplicativo Desafio Jovem, que motiva os jovens a se unirem a fim de contribuírem de forma relevante para a sociedade. Também foi gravado um clipe especial em homenagem ao Dia das Mães. A aproximação com ex-adventistas é essencial para que esse grupo volte a fazer parte da família adventista. Essa ênfase é trabalhada no programa Reencontro, que lançou uma campanha especial este ano e que pode ser conferida no Feliz Set Play. O relacionamento com autoridades públicas é uma importante forma de preservar a liberdade religiosa no Brasil. Líderes mundiais da Igreja Adventista sobre o assunto visitaram autoridades constituídas, como o governador e o prefeito de São Paulo, e também realizaram fóruns sobre o tema em casas legislativas e seminários em templos adventistas. Os passos para fora da igreja significam o terceiro estágio do discipulado. O chamado não é apenas para ser discípulo, mas também para fazer discípulos. E a missão da igreja é cumprida quando ela está vazia. Organizados em duplas, cerca de 26 mil adventistas formam uma das mais principais frentes de evangelismo da Igreja Adventista. Entre os mais recentes guias de estudo da Bíblia, está o programa Nos Passos de Jesus, que aborda o tema do discipulado. Vale destacar os Valentes de Davi. É um grupo formado por 600 fiéis. Ao todo, eles coordenam o estudo para 2.111 pessoas. A expectativa é que, nos próximos três meses, cerca de 820 novas pessoas devam passar pelo batismo, pela influência dos Valentes de Davi. O evangelismo integrado de colheita tem se consolidado com uma importante estratégia de integração dos esforços evangelísticos para a missão da igreja. As Semanas Especiais de Evangelismo continuam reunindo multidões para ouvir a Palavra de Deus, um destaque para a que foi realizada em Santos, durante o mês de maio. O evangelismo nas grandes cidades é um dos principais desafios evangelísticos atuais. E como resposta, os ministérios urbanos têm usado a criatividade para inovar na forma de apresentar a tradicional mensagem cristã. Um fator que impulsiona a criação de novos ministérios são as feiras de missão urbana, que, apesar de serem realizadas em São Paulo, atraem interessados do mundo todo. O tradicional evangelismo de Semana Santa, neste ano, atraiu 128 mil interessados nos mais de 12 mil pontos de pregação. O programa também teve 1.905 batismos. Toda a igreja se envolveu, inclusive as crianças. Os alunos da Escola Adventista também tiveram uma programação especial, que atraiu os pais para refletirem sobre a mensagem do sacrifício de Jesus. Ao final da Semana Santa deste ano, foi feito um check-out, espécie de avaliação de movimentação da igreja durante o evangelismo, e que já estabeleceu os próximos passos para atender todos os interessados em estudar mais a fundo a Palavra de Deus. O propósito em trazer ao menos uma pessoa para Cristo também tem envolvido as crianças e adolescentes. Por meio do desafio 1 mais 1 Kids, 293 amiguinhos foram batizados, e outros 1.427 adolescentes também aceitaram Jesus publicamente. Durante o Impacto Esperança de 2018, além da entrega de 4.300.000 livros em todo o território paulista, ações como feiras Vida e Saúde mostraram a união de diferentes entidades administrativas da igreja para aumentar a relevância adventista na sociedade. Casa Publicadora Brasileira, Novo Tempo, Superbom, Sevisa, Unaspe e Hospital Adventista tiveram fundamental contribuição para que a cidade de Campinas conhecesse o verdadeiro poder da esperança. Como consequência de todo esse esforço, hoje a família adventista é formada por 265 mil membros, organizados em 2.013 igrejas e grupos com um único propósito, ser e fazer discípulos do Mestre Jesus. A água é símbolo de purificação e transformação. Pegadas são símbolos de progresso e discipulado. O legado que Cristo nos deixou, do batismo ao lava-pés e da influência à convivência, é o exemplo máximo a ser seguido. Numa selva de pedras, os desafios urbanos dificultam deixar pegadas na areia. Da frieza do concreto à indiferença do coração, o chão que pisamos nos conclama a outro tipo de pegadas. Da conversão genuína, das ações maiores que os discursos e do amor solidário que chancela os argumentos. Discipular é doutrina na prática. É inundar o mundo de graça um passo após outro. Enquanto ser discípulo é banhar-se nos braços de Deus, fazer discípulos é desenhar rastros de fé na excelência do Evangelho. Que venha os solos áridos, do asfalto às pedras. E que as dificuldades nos provoquem joelhos dobrados, com pés sempre molhados, para servir, perdoar e para apressar. Até aquele dia, quando finalmente, das pegadas deixadas no chão ao poder transformador de vidas, discípulos e mestres se encontrem para todo o sempre. Deixando para trás as histórias para contar e vivendo o futuro eterno em uma caminhada sem fim, dos pés à eternidade. Legenda Adriana Zanotto